Vamos de Grammy Latino e a generosidade de Bruno Mars, que vai alimentar um batalhão de pessoas no feriado de ação de graças. O FM News está no ar, eu sou a Fabi Ribeiro, direto nos estúdios da Pan, com novidades da música. Na quinta-feira, dia 15 de novembro, aconteceu a 19ª edição do Grammy Latino em Las Vegas. O colombiano Balvin, que ali, ó, liderava as indicações com oito no total, mas levou um único prêmio. O de melhor álbum de música urbana. Tá bom, né, Balvin? A Anitta, que concorria a duas categorias, não levou nada, mas chegou pleníssima na premiação, num vestido igual, a usado por Ariana Grande, no valor de 44 mil reais. Caro? Não pra ela. Já nas premiações voltadas para a língua portuguesa, Chico Buarque ali, ó, gabaritou, hein? Foi destaque e levou dois prêmios. Melhor álbum de música brasileira, né? Música popular brasileira, com caravana, e melhor canção em língua portuguesa, com as caravanas. Fernanda Brum, linda, levou melhor álbum cristão. A Nade, melhor álbum pop contemporâneo. Lenine, melhor álbum de rock ou música alternativa. Maria Rita também levou, melhor álbum de samba e pagode. Chitãozinho e Chororó, melhor álbum de música sertaneja, claro. E Almir Sater e Renato Teixeira, melhor álbum de música de raiz. Pra celebrar o sucesso do fim da turnê e também os 200 shows, Bruno Mars resolveu agradecer com uma boa ação. O cantor anunciou que vai fornecer 44 mil refeições pra pessoas carentes no Havaí no feriado de Ação de Graças. As refeições vão ajudar o exército da salvação no programa de alimentação que já está na 48ª edição. E você, fique ligado, hein? Que a qualquer momento eu volto com mais novidades da música. Siga Jovem Pan FM no YouTube, curta esse vídeo e não saia sem ativar o sininho pra receber todas as notificações. Quer mandar sugestões também pra gente? Tô aceitando, tá? Arroba Fabir Ribeiro no Instagram. Manda aí. Beijo, tchau.